gravar ele tem que gravar conheça suas pedras identifique suas pedras hoje na cor preta vamos lá pessoal hoje eu estou no ambiente um cenário mais um pouco sofisticado não tanto humilde essa aqui em cima são as principais tá temos aqui ó a turmalina preta ou negra como o pessoal prefere chamar ok ó a vassoura de bruxa essas pedras elas são muito boas para limpeza turmalina preta e a vassoura de bruxa brusigiana preta o que virar e cuidar então elas querem eu não tirei o preço que eu comprei essa aqui é um ônibus tá lapidada trabalhada eu prefiro dizer tá pedra vulcânica o que eu coloquei essas pedras aqui essas duas são floridas porque porque tem que a toda preta aparência preta né e essa aqui mais escurinho aqui ó e volta também ó também é para identificar as cores ó coloca contra a luz ó fica um arco-íris só ali ó e bonito viu essa que nem tanto é preta tá mas essa florida também aqui ó ela já é ó vão tirar da contra a luz só aqui não tá aparecendo tanto que tem uma luz ainda ó aqui tá aqui tá preta ó vou colocar contra a luz ó parece olha que lindo ó tá e aqui ela parece preta ó o quarto turmalinado tá que tem preto eu decidi colocar essa aqui que tem bastante preto ó ó e também ônibus tá outra ônibus as duas onyx só ok pessoal diz muito só muitas pessoas dizem que agora onde não vem toda preta que tá difícil geralmente vem com outras cores juntas que são onde outras pedras ou assim né mas tem também ainda toda totalmente preta essa que botei tá porque tem preto mas a jaspe zebra tá pessoal eu decidi colocar porque às vezes aparece para identificar junto com as pedras pretas o que tem né que é um pouquinho mais branco mas tem muito preto tá essa questão tudo ágatas as ágatas geralmente ou são listradas tá ou são bicolores tricolores muitas cores tá esse aqui é o quarto é o espaço murion tá chama murion 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 ó ó tem um grau também de transparência vamos lá ó ali ó agora eu vou falar sobre as pedras transparentes também até o ano que se é argentino tem bem pouquinho se for pequena mas pequeno tem o grau de transparência que são mistura de olhos ó não tá aparecendo tanto preto mas tu virar ó mistura de ó acho que é olho de boi com olho de falcão enfim luz de anafloco de neve tá tem os pretos tá junto misturado ó essas floritas peraó ai esmeraldas aqui elas tem bastante preto ó tem esses aqui o que a pessoa olha bate mais preto e pouquinho de verde então também tem que já é mais verde um pouco ó ó ela tem o o são pedras também preto mas com verde a tempestade tá ó ó se tu vira aqui ó vai ver tudo a cor não tá saindo muito bem agora deu ó ela tem mais ela é mais puxada para o cis tá a rodonita tá pessoal ó ela tem preto mas ela tem esse rosinha tá tá essa aqui são mais agatas tá agata perdão bicolor tricolor que nem disse ó três cores tricolor bicolor duas cores diamante preto tá e onyx tá agata também preto também ó tem um pouquinho com outras risquinhos obsidiana tá e esse aqui é muito confundido aqui ó ela não é bem preta tá mas ela é um cinza então o pessoal confunde muito essa aqui é hematita tá eu acrescentei essa pedra mais cinza aqui ó o pessoal às vezes acha a pedra bonita parece preto é preta cinza na verdade ela é mais uma uma hematita tá então pedras pretas geralmente que que são são a turmalina tá preta negra né com o pessoal preferido vassoura de bruxo obsidiana preta onyx né hoje também pedra vulcânica tem algumas olhos blijfeia fournet tá porque tem algum tipo de leído e por mesmas as ágatas tá pretas também curiosidade tá os olhos de Os olhos tá mistura de fajon de BOE e outros de os indianas tá e vai indo a ônibus e é isso espero que vocês tenham gostado tá pessoal